Vamos aplaudir o Senhor Jesus. Boa noite para todos, boa noite quem está aqui na igreja, quem está em casa. Estamos começando o nosso culto de oração, 100 minutos com Deus, que temos todas as quintas e sete e meia da noite, exceção feriado, que será às nove horas da manhã. Aproveite, a Bíblia diz que aqueles que buscam o Senhor, de nada tem falta. Ele mesmo diz, buscar-me eis e me achareis, como me buscar de todo o vosso coração. Então, aproveita o momento para você falar com Deus, falar com Deus, abrir o coração para Ele. É que é uma reunião muito séria, uma reunião que nós vamos buscar a presença do Senhor, onde o Espírito de Deus vai se mover nesse lugar, eu tenho certeza que Deus vai abençoar. Os olhos fechados, o coração bem aberto para Deus. Que você busque a Deus mesmo, está precisando de rasgar o coração diante de Deus. Chorar e dizer, Deus, me faça homem de Deus de verdade. Me faça mulher de Deus de verdade, o Senhor deve falar. Até mudar de lugar, você tem que mudar para buscar, para querer. Deixar ninguém conversar com você, puxar conversa. Vá buscar a face do Senhor. Nesta noite feliz, neste santo lugar, eu marquei o encontro com Deus. Seu amor é real, sua paz alcançarei, eu marquei o encontro com Deus. Seu amor é real, sua paz alcançarei, eu marquei o encontro com Deus. Seu amor é real, sua paz alcançarei, eu marquei o encontro com Deus. Seu amor é real, sua paz alcançarei, eu marquei o encontro com Deus. Basta que me toque, Senhor. Para minha alma cansar, sua paz alcançarei, eu marquei o encontro com Deus. Para minha alma cansada, vencerei. Se a noite escura está, tuas mãos me guiará. Basta que me toque, Senhor. Basta que me toque, Senhor. Senhor, para minha alma cansada, vencerei. Se a noite escura está, tuas mãos me guiará. Basta que me toque, Senhor. Senhor, maravilhoso, poderoso, majestoso Deus, misericordioso, nos colocamos aqui em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Dizendo, Deus, eu sei que tu me sondas, ó Deus. Sei também que me conheces, ó Deus. Antes que uma palavra saia na minha boca, o Senhor a conhece. O Senhor sabe tudo o que se passa no meu coração, na minha mente. Ou o que está ao meu redor, o que está diante de mim, o que está atrás. Tu me cercas com o teu amor. Tu me cercas com a tua graça. Tu tens cercado o teu povo, Deus. Tu tens cercado este ministério. E nós nos colocamos aqui buscando a tua face, que queremos uma comunhão maior, a Deus. Nós precisamos de uma comunhão mais plena contigo. Nós precisamos ser mais úteis, ser mais agradáveis ao teu reino. Meu Deus, olha pra mim, olha pra ele, olha pra ela. Perdoa os nossos erros, as nossas falhas. Os dias passam, correndo-se. Os meses estão passando, os anos estão se passando. E, Senhor, talvez não estamos fazendo o que deveríamos de fazer. Estamos ansiosos, inquietos, preocupados com muitas coisas. E não buscamos a tua face como deveríamos. Não nos colocamos aos teus pés como Maria, Deus. Mas como Marta estamos agitados. Ajuda-nos, acalma o nosso coração. Ajuda-nos parar, ó Deus, para te ouvir. Ajuda-nos parar, para ouvir a tua voz, a tua direção. Nós queremos ganhar almas. Nós queremos levar libertação aos oprimidos. Salvação aos perdidos. Mas precisamos da tua unção. Precisamos do teu amor dentro de nós. Precisamos de nos envolver com a tua graça mais e mais. Olha para a igreja que está aqui. Olha para o teu povo que está clamando pela unção. Que está clamando por uma vida mais útil. Uma vida mais agradável. Uma vida mais no altar. Uma vida mais com unção. Senhor, olha para ele. Olha para ela. Olha para o teu povo que está clamando, Senhor. Alguns estão passando por lutas. Lutas internas. Lutas no lar. Lutas com eles mesmos, ó Deus. Mas, Deus, a tua palavra diz. Que aquele que busca o Senhor, de nada tem falta. Então, essa pessoa está aqui buscando o Senhor. Há doentes. Há enfermos também no nosso meio. Há pela TV, pela internet. Pessoas necessitadas de uma resposta. Pessoas necessitadas de um milagre, Deus. Pessoas necessitadas de uma grande manifestação do teu poder, da tua graça. Amado Deus. Oh, Criador dos céus e da terra. Venha sobre nós. Desça a tua unção sobre a igreja que ora. Renova-nos, ó Deus. Porque nós queremos trazer mais. Queremos ver uma família no teu altar. Queremos ver a nossa vida sendo agradável a ti. Queremos ver a nossa vida sendo usada por ti, Deus. Para a salvação, para a cura, para a libertação. Para abençoar essa sociedade, Deus, corrompida pelo pecado, pelo mal. Deus, lá fora, Senhor. O mundo, Senhor, jaz no maligno. Deus, é triste ouvir as manchetes. Os homens, Senhor, se gladiando pelos seus próprios interesses. Para esconderem os seus erros, acusam os outros. Meu Deus, meu Deus, ajuda-nos. Nós queremos, Senhor, verdadeiramente te encontrar. Não queremos aqui cumprir um compromisso, Deus. Uma obrigação. Mas nós queremos ter prazer de falar contigo. Nós queremos o prazer de estar no teu altar. Vem, Pai. Ajuda-nos a orar. Ajuda-nos, Pai. Nós queremos ser luz nesse mundo em trevas, Deus. Nós queremos, Senhor, mostrar a tua grandeza. Mostrar o teu amor. Mostrar a tua misericórdia. Mostrar ao mundo que o Senhor não está condenando o mundo. Que o Senhor deu o seu filho ao mundo, não para que o julgasse, mas para que ele fosse salvo. O Senhor amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho no higiene. Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ajuda-nos a anunciar essa palavra. Ajuda-nos a anunciar que o Senhor está com as mãos estendidas. O Senhor não está apontando o dedo. O Senhor não está pesando a mão sobre alguém. O Senhor não está amaldiçoando ninguém. O Senhor não está jogando ninguém no inferno, Pai. Oh, o Senhor oferece a salvação em Cristo. E nós precisamos de compreender mais esta mensagem. Entender mais deste grande amor. Vem, vem Espírito Santo. Oh, Espírito de Deus, ajuda-nos. Tua palavra diz que o Senhor nos guie em toda verdade, Senhor Espírito Santo. A tua palavra diz que o Senhor glorificará o Senhor Jesus. E nós queremos nessa noite, Senhor, uma comunhão mais plena, uma comunhão maior, Deus. Vem, vem, vem. Esse coração está em queda. O coração está desassossegado. O coração tem sido tomado pelo pavor. Que tem sido tomado pela tristeza, Deus. De ver coisas dentro de casa. Aqui tem pessoas passando tribulações com filhos. Com os pais, com os irmãos. Oh, que se levanta para afrontar, oh, Deus. Que não compreende, Senhor. Olha, olha para ele, olha para ela. Para essa pessoa que está aqui clamando, Deus, por uma comunhão, Deus. Mas, oh, contigo. Essa pessoa que quer ser mais útil, no abrir da boca, ela quer profetizar. No abrir da boca, ela quer anunciar o teu amor. Fale e diga, Deus, eu preciso do teu amor. Deus, eu preciso da tua graça, Deus. Eu preciso do teu Espírito para anunciar o amor que há em Jesus Cristo. Eu preciso de ti, Senhor Espírito Santo, para anunciar a salvação que há em ti, meu amado Senhor. Oh, vem, Espírito Santo de Deus. Nós não podemos ter outra mensagem. Esta é a mensagem que o Senhor enviou ao mundo. Oh, que Cristo morreu a nossa morte para vivermos a sua vida. Oh, Ele é o nosso Redentor, mano. Creia nele. Ele é o parente mais chegado, né? Oh, Ele é que vai remir, Senhor. Oh, creia nele de todo o seu coração e se aproxime e diga, Deus, eu estou aqui para me investir com o teu amor. Para ser revestido de poder. Para anunciar a salvação que há em Cristo lá fora. Para atrair os que estão de fora com aços de amor. Para mostrar a grandeza do teu amor, a grandeza do teu poder. Maravilhoso, maravilhoso. Maravilhoso, maravilhoso. Dei-o maracan da la magia, la messi Poderoso és teu Senhor Para libertar os oprimidos Para salvar os perdidos Para curar os enfermos Para se manifestar no nosso meio de uma maneira especial Ah, para que a notícia se espalhe Que o Senhor está operando neste lugar, Deus Que os enfermos estão sendo curados Os oprimidos estão sendo libertos Que Jesus Cristo não mudou Que Ele continua o mesmo Que cada membro da igreja seja uma testemunha do teu amor Que cada membro da igreja seja uma testemunha do teu poder Vem, Pai, eles estão clamando pelo que Ele é Chico Eles estão clamando pela unção Eles estão clamando pelo olho do céu Eles estão clamando pelo olho do teu poder Aleluia, aleluia, aleluia Esta noite, Senhor, eu quero mais Aquele que não orava aqui, ó Aquele que estava tímido, Senhor, que abre o coração Aquele que estava distante, que se aproxime de ti Aquele que está no vermelho e que venha se libertar hoje Oh, Senhor, acreditando na tua graça Acreditando no teu amor Acreditando no teu poder Vem, amado, nós Que era essa igreja orando Esse povo revestido com a graça Esse povo, Senhor, ungido com fogo, Senhor, com poder Glória, aleluia, aleluia, aleluia tem gente lá fora esperando por você tem gente esperando o movimento da sua vida a sua vida deve se render ao Todo-Poderoso você deve se render Deus, eis-me aqui para ser o instrumento do justiça eis-me aqui Senhor para ser o portador de boas novas eis-me aqui para levar a cura aos inteiros libertação aos oprimidos salvação aos perdidos perdão aos que se afastaram a mensagem da reconciliação, olha para mim Senhor, olha para a minha alimentação, olha para a minha pequenez Senhor, eu preciso do teu Espírito eu preciso de uma comunhão maior Senhor, eu preciso de me envolver mais contigo, eu quero chegar mais eu quero aproveitar cada momento dessa noite para buscar a tua face para buscar a tua onça Senhor, 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 Senhor glória e cantala cantala é hora de buscar, é hora de clamar, é hora de querer meu irmão oh Jesus, eu estou pedindo batista com o Espírito Santo quem não é batizado no nosso meio que o Senhor dê aquela alegria no coração oh, palavras estranhas sairão na boca deste meu irmão na boca dessa minha irmã é o Senhor quem batiza oh, é o Senhor quem batiza renova a Deus quem está clamando por um renovo essa pessoa talvez precisa de voltar ao primeiro amor esse homem que orava que falava na língua dos anjos esse homem que falava nos mistérios de Deus essa mulher que profetizava a Deus essa mulher que evangelizava essa pessoa que tinha prazer de anunciar a salvação andava com folhetos no bolso mas alguma coisa aconteceu o tempo foi passando e ela foi desesperada e talvez já não está naquele primeiro amor ajude essa pessoa a querer de volta ao primeiro amor precisa, necessita meu irmão de querer pela mala e de Deus olha pra mim eu preciso de um renovo nessa noite eu quero um renovo espiritual porque eu quero Senhor falar do teu amor Jesus eu não posso me calar Deus eu não posso ficar calado eu não posso ser inútil eu não posso ser ocioso eu não posso ser um preguiçoso me desperta me acorda eu estou clamando o revestimento de poder eu não posso ser um preguiçoso 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 eu 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 posso ser um preguiçoso Digno de glória Digno de todos os louvores Eu quero a igreja cantando Eu quero a igreja salmodeada Eu quero a igreja aclamando pela unção Porque temos que andar fora, Deus Oh, temos que atender as pessoas que estão na igreja Temos que impor as mãos, somos inteiros Temos que expulsar os demônios Temos que pregar o amor, o evangelho Oh, pois é a salvação para todo aquele que crê A vontade do Senhor é que todo homem seja salvo Nós queremos o povo que está lá fora Os que estão caindo nas ruas Os que estão na prostituição Os que estão na droga Os que estão no alto Os que estão no caminho da perdição Os que estão presos na idolatria Os que estão presos na feitiçaria Os que estão presos em alguma filosofia religiosa Os que estão presos na incredulidade Ajuda-nos a alcançar o povo com a Tua salvação Ajuda-nos a alcançá-los com o Teu grande amor Aleluia, 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 aleluia Vem, Senhor Precisamos, precisamos, eu quero mais Abra a Tua boca, o Senhor vai enxerar, meu irmão Ele vai colocar palavras novas na sua boca O Senhor vai te dar liberdade que você nunca teve Liberdade para orar, liberdade, igreja Liberdade para adorar o Rei dos Reis Liberdade para clamar pela mansão Clamar pela vida de Deus na sua vida Oh, para que haja em nós O mesmo sentimento que havia em Cristo Jesus Oh, nós precisamos disso Precisamos da igreja revestida de poder Na unidade do Espírito Com o propósito da salvação de almas Oh, por isso estamos aqui Para ser testemunhas do Evangelho Senão era melhor ter partido Porque estar com Cristo é incomparavelmente melhor Estamos aqui Oh, e nada pode nos separar Nada pode nos esfriar Nada pode roubar a nossa fé Vai chegando perto, vai se aproximando Glórias e glórias e glórias Maravilhoso Deus Poderoso Senhor Nos dias de Moé Eles não ouviram a mensagem Lá fora estão fechando os ouvidos, Senhor Eles se davam em festas, em casamentos O entretenimento é grande lá fora Oh, até na igreja do Senhor Não podemos nos desligar, Deus Temos que ficar ligados contigo Buscando a Tua face, queremos Oh, o tentador aparecerá Não nos deixe cair em tentação Livra-nos o mal Ajuda-nos a vigiar e orar Oh, o bom, meu irmão É que quando a luta chega Você está de pé Para enfrentar o inimigo E envergonhá-lo E se você está caído Ele diz Levantai-vos e orai Para que não entreis em tentação Levanta-te, anima-te O Senhor fortalecerá o teu coração Maior é aquele que está em nós Do que aquele que está no mundo Maior é aquele que te protege Do que aquele que te ataca Maior é aquele que habita em você Do que aquele que tenta derrubar você Acredite no Senhor De todo o seu coração Ele disse Eu nunca te deixarei Eu nunca te desampararei Ele disse Estarei contigo Todos os dias Até a consumação Dos séculos Então é chegando perto É se aproximando É querendo É clamando Aleluia 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 Saramalama Maramaturim Dele cantou Sodoma Darabalam Machuri Dilibido Madalam Marimala Vamos anunciar Oh Noé conseguiu levar a sua família para Arca Noé conseguiu entrar com a sua esposa Seus filhos suas noras, e quando não estão conseguindo ou trazer a família para a igreja mas temos que pregar a verdade ainda que seja loucura para muitos mas é o poder de Deus para a salvação daquele que quer vamos, vamos continuar com a mensagem da cruz vamos continuar com a mensagem do evangelho não vamos trazer fogo estranho diga a Deus, eu quero pregar a tua palavra no abrir da minha boca eu quero profetizar eu não quero anunciar outra coisa a não ser o evangelho de Cristo o mundo atrai o mundo traz coisas que não tem nada a ver conosco ou não podemos deixar entrar na igreja o fogo estranho mas nós precisamos é do fogo do Espírito, é o fogo do Senhor, ou é o poder do Espírito Santo é a revelação da palavra alecantoria 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 Paulo enfrentou resistência as pessoas querem sempre trazer coisas novas que não são da palavra Paulo enfrentou a resistência de mineu, de fileto pessoas que queriam pregar o que não estava na palavra ajuda no Senhor a permanecer no evangelho, ajuda-nos a caminhar na direção que o Senhor deu para Josué, Josué não saia nem para a direita nem para a esquerda ajuda-nos Senhor a ser fiéis a tua palavra andar em comunhão com elas amar e respeitar a tua palavra todos os dias aí vai ser o verdadeiro amor o Senhor diz aquele que os meus mandamentos guarda, este é o que me ama, e aquele que me ama será amado de meu pai, e eu amarei e me manifestarei a ele, nós queremos eu guardar a tua palavra, ou o salmista diz, eu guardei a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti fale com ele diga a Deus, eu quero guardar a tua palavra no meu coração hoje eu não quero pecar contra ti, eu quero comunhão Senhor oh, aleluia, aleluia aleluia, ele me cantou, seria da variedade de línguas, vai ele Senhor dá para a tua igreja Senhor, liberdade para o teu povo orar vai Jó, vai nessa tua força, o Senhor é contigo, vai moço, vai meu irmão vai meu irmão, vai meu irmão oh, na belice serão vistosos, serão florescentes, você tem que continuar a brilhar na belice, isso quem perseverar até o fim será salvo oh, vai perseverando em ser homem de Deus, ser mulher de Deus ser uma testemunha do evangelho ser uma testemunha do amor de Deus da graça ele quer ouvir a sua voz ele quer ouvir a sua voz ele quer ouvir a sua voz Legenda Adriana Zanotto 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 Quando você conheceu Jesus As lágrimas que você derramava O tempo que você dedicava a oração Pensa no início da sua caminhada com Cristo Qual é o tempo que você dedicava a oração? O prazer que você tinha ouvir a mensagem O prazer que você tinha de cantar Ah, quando você a primeira vez falou de Jesus para alguém Oh, quando a primeira vez você evangelizou Você foi em grupo Primeira vigília Primeira vigília, lembra da primeira vigília? Lembra do seu batismo nas águas? Oh, é meu irmão É necessário essa lembrança E desejar Jesus, eu quero voltar Aquele amor Ah, ele disse Ezequias Ezequias Eu ouvi a tua oração Ezequias Eu ouvi as tuas lágrimas Ezequias assumiu um reino destruído Devastado Pela idolatria do seu pai Pelo paganismo do seu pai No primeiro mês No primeiro ano Ezequias abriu as portas da casa O Senhor e as reparou Trouxe os levitos, os sacerdotes O mau tempo foi passando Ezequias deixou o orgulho entrar Às vezes deixamos o orgulho entrar E esquecemos de estar aos pés do Senhor E esquecemos de estar aos pés da cruz E já não choramos na presença de Deus Há muito tempo que o Senhor não vê as nossas lágrimas Talvez nem a nossa oração ele ouve Porque estamos rezando todos os dias É aquela coisa decorada É apenas aquele medo Mas já não temos aquela liberdade Imagine se você falasse com o seu cônjuge Todo dia as mesmas palavras Se falasse com o seu filho Ou com o seu pai Seu amigo E dizia, você está com algum problema? Todo dia você vem com a mesma palavra? Meu irmão, você tem liberdade Liberdade para chegar mais perto ainda Liberdade para entrar no mais íntimo Da presença de Deus Oh E voltar a orar Salmodear Você vai sentir vontade de falar Você vai sentir vontade de falar do amor dEle para os outros Há quanto tempo você não ora para a sua família Pela sua família Como você beber É hora, meu irmão Eu quero voltar Ao início De tudo Encontrar-me contigo Senhor Eu quero rever meus conceitos E valores Eu quero reconstruir Vou regressar ao caminho Vou ver as primeiras obras Ai, Senhor Eu me arrependo Senhor Me arrependo Senhor Me arrependo Senhor Eu quero voltar Ao primeiro Amor Ao primeiro Amor Eu quero voltar Adeus Eu quero voltar Ao primeiro Amor Ao primeiro Eu quero voltar Às vezes é necessário Parar E recomeçar Parar E para reconstruir É necessário Oh Primeiro amor Submissão total A palavra de Deus Temor no coração Prazer em falar com Deus Prazer em cantar Louvar ao Senhor Prazer está Entre os irmãos Mas o tempo passou E começamos a achar As coisas chatas Começamos a achar Que os irmãos São chatos A igreja ficou monota O pastor Sempre com a mesma mensagem Parece que não estamos Conseguindo mais Encontrar Deus E as vezes o erro Está em nós Nada ao nosso Redor Nos inspira E esquecemos Que a nossa capacidade Vem de Deus É hora É hora É hora de voltar Para o altar O altar É o teu lugar Não fuja do altar Não adianta fugir De Deus Não faça como Jonas Que fugiu E teve que voltar Ao primeiro amor Jonas Jonas era profeta Era portador De boas novas Tinha que pegar O arrependimento E ele não queria Não podemos ser covardes A Bíblia diz Que os covardes Não entrarão No reino de Deus Volta meu irmão Eu quero voltar Ao início De tudo Encontrar-me Contigo Senhor Quero rever Meus Conceitos E valores Eu quero Reconstruir Vou Regressar Ao caminho Vou ver As primeiras Obra E Senhor Eu Me arrependo Senhor Me arrependo Senhor Me arrependo Senhor Eu quero voltar Ao primeiro amor Ao primeiro amor Eu quero voltar Eu quero voltar Ao primeiro Ao primeiro Ao primeiro Volta É bom O Jesus Ele quer orar Novamente Na língua dos anjos Essa pessoa Quer novamente Sentir Tua presença Senhor Jesus Abraça Esse meu irmão Abraça Essa minha Abraça Essa pessoa Talvez Ela ficou abatida Deus Com a luta Com a tempestade Que veio Mas o Senhor Não prometeu Uma de rosas O Senhor disse No mundo Tereis aflições E quando veio Aflição Deus Ele não Entendeu Ela não Entendeu E se abateu Oh meu irmão Eu estou repetindo Nessa noite Maior é aquele Que morreu Na cruz Maior é aquele Que venceu A morte Aquele que habita Em nós Do que aquilo Que quer nos derrubar Oh fique firme Com o Senhor Ninguém Conseguirá Te destruir Se Deus É por nós Quem será Contra nós Foi uma doença Que surgiu Jesus é maior Do que ela Em nome de Jesus Ele amaldiçoou Essa doença Seja uma infecção Uma inflamação Seja o vírus da AIDS Seja o câncer Que apareceu Para acabar Com a sua vida Ele está amaldiçoado Em nome de Jesus Ah é um problema Financeiro Os alvos Diziam Mas eu tive muito Ah eu tive muito Você tem o maior Com você A Bíblia diz Que a glória Da última casa Será maior Do que a primeira Ah meu irmãozinho É muito profundo isso Ah o sábio Diz Eclesiastes 710 Nunca digas Que os dias passados Foram melhores Do que os de hoje Não fale isso Você tem o Senhor Para recuperar O que perdeu E acima de tudo Você tem comunhão Estar com Cristo É incomparavelmente melhor Eucana disse para a sua mulher Eu sou melhor Do que 10 filhos O Senhor é melhor Do que 10 filhos O Senhor é melhor Que a família É ótimo ter a família Devemos zerar Por ela O Senhor é melhor Do que 10 carros Do que 10 apartamentos O Senhor é melhor Do que títulos O Senhor é melhor Do que tudo Tem que se apaixonar Pela presença De Deus Tem que querer E desejar Mais e mais Da presença De Deus Foi calúnia Ou foi mentira Que inventaram Teu respeito Foi injustiça Ah Deus Transforma A maldição Em bênção Isso Fique firme Na presença De Deus Fique firme Na presença Do Altíssimo Glórias E glórias E glórias Oh Ale Salam Turia Salam Ami Delimi Cantos Ciri Cantos Roma Delima Doroma Dala Maram 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 De Delima Marim Soroma Delima Doroma Lala Lama Suria Lama Delimi Cantos Ciri Cantos Siriam Dalama Turima Soroma Dala Marim Dura Lama De Cantos Aleluia 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 Vem Vem Senhor Com poder Sobre nós Irmão Qualquer obra Do diabo É paralisada Quando estamos Na presença De Deus A Bíblia Diz Toda ferramenta Preparada Contra nós Não prosperará Deus sabe A intenção Do inimigo Deus sabe Os planos Do inimigo Não temas O Senhor É a tua Força Ele é o teu Galardoador Ele é o teu Recompensador Aqueles que Buscam O Senhor Ao encontro Aí é isso Chega mais Chega mais Vem Poder de Deus Vem 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 Aleluia 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 Ele disse Israel Pelo teus pecados Tens caído Tomai convosco Palavras Israel Não culpe Ninguém É você Com Deus Resolva Tudo Na presença De Deus Diga Deus Eu estou Aqui Nesta noite Para buscar Poder Buscar Unção Do Senhor Eu quero Ser uma Benção Nas tuas mãos Mas Deus Eu tenho Que resolver Os meus Problemas Diante Eu quero Colocar Minha vida No teu Altar Porque eu Quero ser Usado Por ti Eu quero Ser testemunha Do teu Grande Poder Aleluia Efraim Era respeitar Tremiam Com as palavras De Efraim Mas ele Caiu Em Baal Não caia Em Baal O mundo O mundo Não pode Lhe atrair Como lá Traiu A Temas Temas Largou Amou O presente Século E abandonou O ministério Com Paulo Acorda Cristão Acorda Filho de Deus A presença De Deus É melhor Em Samaria Havia grande Alegria Sabe por que? Porque um homem Chamado Felipe Pregava a Cristo Expulsava os demônios Orava pelos enfermos E as pessoas Eram abençoadas É o que tem que Acontecer contigo Quando você começar A pregar Cristo Quando você começar A anunciar Jesus E fazer como ele mandou Não como as religiões Mandam as igrejas Mas como Jesus mandou Olha os sinais Seguirão se crer Em meu nome Expulsarão demônios Falarão novas línguas E por nós Somos enfermos E eles ficarão curados E a Bíblia diz E eles partiram E o Senhor Confirmava as palavras Com sinais Ele quer confirmar Com você Se prepare Para ser usado Por Deus Se prepare Então se ofereça Para ele E diga Estou aqui Nesta noite Senhor Dizendo a minha Comunhão É contigo O meu prazer É te amar O meu prazer É te adorar O meu prazer É estar em tua Presença Senhor O meu prazer É chegar mais perto De ti O meu prazer É me envolver Mais contigo O meu prazer É trazer a minha Família Para o teu reino O meu prazer É trazer Senhor Pessoas lá de fora Trazer os que estão Desviados Buscar a ovelha Perdida Levar a cura Para os enfermos Oprimidos Mostrar que o Senhor É bom Que o Senhor Cuida deles Senhor Aleluia Alematoris Vai, 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 vai Dá a interpretação De língua Senhor Para edificação Da igreja Dá profecia Para o teu povo Senhor Palavra do conhecimento E da sabedoria O discernimento De espírito Senhor O dom de curar O dom da fé Da operação De maravilha Mostra-te com teu poder Para o teu povo Mostra-te Nas orações Deste homem Mostra-te Nas orações Desta mulher Nas intercessões Do teu povo Ah Senhor Estamos aqui Unidos Ao temor Do teu nome E ele fica conosco Senhor Nós queremos mostrar A tua grandeza Mais e mais Saúl nunca foi A vontade de Deus Saúl foi permissão De Deus Oh Ele está na vontade De Deus Davi foi a vontade De Deus Oh Salomão Não entendeu Oh No final da vida Que ele foi entender Que tudo era vaidade Tudo que ele passou Oh Roboão Falhou Porque não Buscou o Senhor Olha como Roboão Pegou Porque não Preparou o seu coração Para buscar o Senhor Vá meu irmão Vá nessa sua conta A Bia Foi jovem ainda Numa única guerra Ele venceu Porque ele clamou O Senhor O exército de Samaria Era muito maior Do que o exército De Jerusalém O exército de Samaria Era o dobro De Jerusalém Mas Jerusalém Clamou A Bia Asclamou Ele acreditou Oh No Deus De seus pais Creia meu irmão Creia 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 Precisamos de homens Como Asa Que fazem aliança Com Deus Homens que acreditam No Senhor Precisamos Precisamos Oh De homens Como Josafá Que olham Para o Senhor Nos momentos De adversidade Homens Homens como Homens como Ezequias Que buscam Como Osias Que clamou Não temos que olhar O erro dele Mas o acerto dele Josias Garoto Ainda buscou O Senhor Levanta Te levanta Oh De Tito De Timóteo Jovens Valorosos Mulheres como Suzana Como Maria Oh Oh Aletiria Alapapassada Alapapare Baduri Eis-me aqui Senhor Diga pra ele Eis-me aqui Senhor Eis-me aqui Para crer Na Tua palavra Eis-me aqui Senhor Para ganhar Confiança A comunhão Traz confiança Em Deus A confiança Cresce Cresce Na comunhão E se envolva Mais e mais Neste momento De oração Oh Se envolva Mais e mais Querendo mais Glória Tchau Alalala Arramaxu Delimicanto Salamador Maderima Lama Che Delimator Maderima Doro Malam Lama Lama Ah Tem muito Martimeu Lá fora Esperando Que Jesus Passe por lá Tem muito Martimeu Em São Paulo Que estão Mendigando Que estão Esperando O milagre De Deus Mas nós temos Que levar Passar Com Cristo Por eles Nós temos Que passar Com o Senhor E eles vão Clamar Esses Martimeus Vão Clamar Oh Jesus Filho de Davi Tem misericórdia de mim Tem muito Tem muito Bartimeu No Oriente Médio Tem muito Bartimeu Na Ásia Tem muito Bartimeu No Nordeste Brasileiro Tem muito Tem muito Zaqueu Um dinheiro Mas vivendo Uma vida errada Mas tem Encontrar O Senhor Mas nós Levamos Condenação Jesus Diz A salvação Vem a sacada Onde eu Levar a salvação Nós temos Tem muito Zaqueu Que ele Abria A sua casa Para que Jesus Entre Porque Só Jesus Pode mudar O coração Do homem Imagine se Esse Brasil Conhecesse A Jesus Ou os homens Que estão no erro Se fizessem Como fez Entenda Zaqueu Que restituísse O que tiraram Do próximo Oh Jesus Ah Jesus Amado Jesus Querido A igreja Acorda Para buscar A tua face Nesta noite Ele já ouviu Você da glória A Deus Hoje Ele já ouviu Você dizer Aleluia Oh Ele já ouviu Um louvor Dos seus lados Você sabe Que tem um homem Na bíblia O salmista Diz no salmo 119 Sete vezes No dia Oh Eu louvo Ao Senhor Daniel Três vezes Um dia Dobrou os joelhos Dobrava os joelhos Quantas vezes Você dobrou os joelhos Hoje Meu Deus Misericórdia Jesus Quando eu olho Para Daniel Deus Quando eu olho Para o salmista Deus Eu me sinto Envergonhado Jesus 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 Oh Jesus Amado Jesus Querido Quando eu olho Para ti Senhor Depois de multiplicar Pães e peixes O Senhor O Senhor Despediu Os discípulos O Senhor Foi orar Pães Você ficou A sós Com o Pai Oh Quantas vezes Ficamos A sós Com Deus Só numa oração Talvez oramos Só na igreja Quantas vezes Praticamos Mateus 6 6 Que entramos No nosso quarto Fechamos a porta E ali abrimos O coração Quantas vezes Intercedemos Pelas autoridades Talvez Como o mundo Só criticamos Só julgamos Só falamos mal Isso Aquilo Esse Político Corrupto Esse Colossavado Não sei mais o que Mas é o mundo Nós deveríamos chorar Paulo disse Orem por todos Que estão investidos De autoridade Pelos reis Pelos governantes E eu pergunto Quantas vezes Você orou Pelo presidente Da República Quantas vezes Você orou Pelo governador De São Paulo Quantas vezes Você orou Pelo prefeito De São Paulo Mas talvez Quantas vezes Falamos mal deles Ah Jesus Jesus Nós estamos Como lá de fora Jesus Jesus Acorda Desperto Para viver Verdadeiramente A tua palavra Jesus Acorda Para vivermos Verdadeiramente O evangelho Jesus Porque a vontade Do Senhor É que todo Homem Seja salvo Jesus O que a igreja Está fazendo Pedindo a ti Para alcançar Os pedidos Estão aqui Na República No Arouche Que estão Na Guaianazes Que estão Na Dom José Hoje Oh Deus Que estão Se vendendo Senhor Ah Jesus O que estamos Fazendo O que estamos Pedindo a ti Será que Nós estamos Preocupados Com essas Almas Será que Não estamos Apenas Preocupados Conosco Jesus Acorda Nos Senhor Tire de nós Todo sentimento Que não Proveceu Tire de nós Tudo que Atrapalha A nossa Comunhão Contigo E ajuda Eu não sei É o teu amor É impossível Pregar o Evangelho Viver o Evangelho Seguir o Evangelho Sem compaixão Sem sentir A dor Do próximo Oh Aleluia 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 Sim Delimaçou Cantala Masturicantala Maduro 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 Quantas vezes Você orou Por uma autoridade Quantas vezes Você chorou Por uma autoridade Pelo presidente Pelo que saiu Pela presidente Pelo outro presidente Talvez nunca oramos Mas como todos Nós xingamos Como todos Falamos mal Mas nunca oramos De Deus Tem misericórdia Nosso presidente Que ele te conheça Que ele se abra Para ti Que ele abra O coração Para tua palavra Quantas vezes Oramos Deus Olha para o nosso Governador Quantos passaram Quantos passaram O atual O que saiu Os outros Quantas vezes Nós oramos Deus Ajuda-nos A alcançá-los Com teu amor Jesus Coloque pessoas Que vão falar Do teu amor Para ele Coloque ao lado Dele Servos do Senhor Quantas vezes Nós pedimos Deus Coloque um servo Do Senhor Do lado Do governador Deus Que um servo Do Senhor Chegue até o prefeito Perdoa-nos Deus Perdoa o nosso Egoísmo Perdoa-nos Senhor Nós precisamos Te acordar Verdadeirão Porque nessa noite Estamos clamando Senhor Oh Para sermos úteis Para sermos Agradáveis a ti Ajuda-nos A orar De maneira certa Ajuda-nos A abrir o coração Diante de ti Ajuda-nos A clamar Pela tua unção Ajuda-nos A clamar Pelo teu poder Glória Da-la-mai Oh A salada-la-la-la-la Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Vem, vem, amado nosso, queira esse povo sentindo o teu poder, queira esse povo revestido com o teu poder, queira esse povo no fogo, no fogo santo, no olho santo, ou debaixo da unção. Levante as mãos de glória a Deus, levante as mãos de aleluia, levante as mãos de que eu quero é Deus, eu quero é Deus na minha vida, eu quero comunhão, eu quero vida no altar, eu quero olhos santo na minha cabeça, Senhor, eu quero a tua visão, Senhor, visão de ganhar almas, visão de salvar os perdidos, precisão de exibir a igreja, de mostrar a tua grandeza, que hoje é como o Senhor é bom. Ele continua batizando, Jesus batiza com o Espírito Santo, Jesus renova, 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 renova Senhor. Amém. 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 Aleluia. 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 Deus. Tu és santo. Tu és Deus. És maravilhoso meu Senhor. Digno de toda honra. Digno de toda glória. Eu não tenho outro além de ti Senhor. Porque verdadeiramente outro não há. Jesus nós te amamos. Jesus nós te adoramos. Jesus Jesus Jesus. Monsanto. Confie nesse nome. Esse nome tem todo poder. Esse é o nome do nosso amado Senhor. Do nosso amado salvador. Amém. 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 Eu quero orar, eu quero orar mais, eu quero ser mais constante na oração, eu não posso tratar isso aqui como um teatro justiça, isso aqui tem que ser a realidade do nosso o coração, a boca fala do que o coração está cheio você precisa de querer orar buscar, buscar, buscar desejar de todo o seu coração eu quero orar Senhor Jesus eu quero te buscar eu quero ser brilhar a luz Senhor vem me brilhar quando a noite vem e o dia vai eu posto a ti meu pai quando a dor vai e o dia vem eu busco a ti também eu quero estar sempre ao teus pés embora em nesta em nesta 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 Quando provas a minha fé, de mim tens com paixão. Quando a noite vem e o dia vai, eu busco a ti, meu Pai. Quando a noite vai e o dia vem, eu busco a ti também. Eu quero orar. Eu quero, Senhor, eu quero que... Eu quero ver a luz, Senhor, vem me guiar. Eu quero ouvir você agora. Quando a noite vem e o dia vai, eu busco a ti, meu Pai. Quando a noite vem e o dia vem, eu busco a ti também. Ou eu quero estar. Eu quero estar sempre aos teus pés, embora em aflição. E quando provas a minha fé, de mim tens com paixão. Quando a noite vem e o dia vai, eu busco a ti, meu Pai. Quando a noite vai e o dia vem, eu busco a ti também. Oh, aleluia. Sempre preparado, Senhor. Sempre preparado para qualquer luta, qualquer dificuldade. Como o pastor já me pregou essa semana. Nós não precisamos entrar numa aflição. Nós não precisamos entrar numa tentação, numa luta. Para buscar. Pelo contrário. Quando o diabo vier se levantar contra nós, nós já estamos em pé. Estamos em pé em oração, em consagração, em jejum. Então fale para Deus agora, tira de mim, Deus, toda a religiosidade. Tira de mim, Deus, toda a frieza. Nós não podemos cair para a esquerda. Nós não podemos cair de maneira alguma para a esquerda. Pelo contrário. Oh, Deus. Essa paixão. Oh, meu Deus. Essa vontade de buscar, de estar na Tua casa, na Tua presença. Jesus, nós precisamos disso. Senão nós vamos surtir depois o efeito. O efeito vai aparecer. E o afeito de nós não buscarmos ao Senhor a derrota. É um fracasso. Mas se nós tivermos constantes, como disse o grande apóstolo Paulo. Sede firmes, constantes, sempre abundantes na hora do Senhor. Sabendo que o vosso trabalho não é fã do Senhor. Não é fã, irmão. Não é fã todas essas quintas-feiras, buscando, se envolvendo com Deus. Não é fã toda vez que você medita na Bíblia. Que você ora, que você busca, que você se quebrança. Não é fã, não, não. Ele pega todas as nossas lágrimas. Todas as nossas lágrimas. Ele coloca no modre. Ele coloca porque Ele não se esquece. Deus não se esquece das Tuas variações. Nas Tuas aflições. Ele sabe que você tem orado de madrugada. Ele sabe que você tem buscado. Que você tem derramado lágrimas na presença dEle. Pode ter certeza. Isso você busca, Senhor. Isso. Lante o quarto e você fecha a porta. Ele vai te recompensar na frente de todo mundo. Isso. Isso. Peça pra Deus. Deus vem avivando. Aviva a Tua obra no meio dos anos, Senhor. Aviva, 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 aviva. Aviva. Nós estamos clamando. Com esse avivamento de fogo. Esse avivamento. O verdadeiro Pentecostes. A festa dos primeiros frutos. Recantoró de Calibaci. Ele canta na basúria. Isso abre a boca. Levanta a voz. Fala. 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 Fala na linguagem que Deus te dá. Na linguagem que Deus te dá. Porque aquele que fala em mistérios. Ele não fala aos homens. Senão a Deus. Porque com Deus ele fala mistérios. Mistérios. Fale. Fale. Sim. Sim. Ele vai te ajudar nas tuas fraquezas. O Espírito Santo nos concedeu a sabência. Que quando você fala na linguagem estranha. Você está naquele momento. Sendo ajudado na tua fraqueza. Seja lá com amor. Fale. Arriba. Cantor. Tirecantor. Requeque. Tirecantaronsuri. Cantareque. Tirecantor. Carriba. Suria. Reque. Tirecantor. 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 Riquitantor. Tirecantor. Tirecantor. Essa é a fortaleza. Esse é o bonê. Esse é o fogo. Esse é o unção. Glória. 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 Aleluia. Aleluia. Se quebrante. Se quebrante. Deus vem para perto daqueles que tem coração quebrantado. Ele salva. Ele salva os confritos de espírito. fale para Deus. Enche meu cálice Senhor. Eu quero sair daqui hoje cheio. 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 Derramando Senhor. Derramando a tua graça. Derramando a tua virtude. Derramando a tua misericórdia. Derramando o teu amor. Eu quero sair daqui hoje completo. Eu quero sair daqui hoje. Cheio. 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 Essa pessoa vai acabar depois traindo Jesus. Essa pessoa vai acabar se afastando de Jesus. A pessoa que para de orar. É uma pessoa que ela está fadada ao fracasso. Está fadada à derrota. À canalidade. Fale para Deus. Deus. Eu quero quebrar minha carne agora. Isso. Como disse o grande. O grande João Batista. Que eu diminua. Que eu diminuo. E que só cresça. Como o Paulo falou. Já não sou mais eu. Já não sou mais eu quem vivo. Mas é Cristo que vive em mim. E a vida que eu vivo na carne. Eu vivo na fé do Filho de Deus. E isso. Vai esburrando. Esburra o teu eu agora. Esburra o teu eu. Vai quebrando o teu eu agora. Vai se esburrando. Sim. Porque muitas vezes que você quer fazer. Você não faz. Foi isso que Paulo disse. E aquilo que é para mim fazer. Eu acabo não fazendo. Mas agora é a hora. Agora é o Espírito vencer. Aleluia. É o Espírito vencendo. É o Espírito vencendo a carne. E nós teremos depois. Nós teremos as consequências. Nós teremos os frutos. As coisas vão começar a acontecer. O poder de Deus vai começar a se manifestar. Aleluia. Jesus subia no monte. Jesus vivia no monte. A sós com o Pai. Esse era o grande segredo. Quando ele descia do monte. O demônio já gritava. Que temos nós contigo. Jesus Cristo do Deus Altíssimo. Por que que não acontece mais isso Senhor? Está faltando a nossa consagração. Está faltando mais a nossa busca. Momentos e momentos. A sós com o Pai. Oh. Aleluia. Os doentes certamente serão curados. Os demônios serão expulsos. As revelações da vida sagrada serão mais apuradas. Serão revelações genuínas. Fale para Deus. Deus. Eu estou aqui Senhor. Eu estou aqui Senhor. Eis-me aqui Senhor. Enfia-me a mim. Enfia-me a mim. Enfia-me a mim Senhor. Me purifica. Pesta a Deus. Purifica os meus olhos. Purifica Senhor. Purifica a minha mente. Purifica a minha boca. Purifica Deus. Purifica-me Senhor. Lava-me com o teu sangue. O sangue do teu filho amado. Lava-me Senhor. Para sermos totalmente santos. Porque sem santidade ninguém. Ninguém verá o Senhor. Fale para Deus. Eu quero ser santo. Como o Senhor é santo. Aleluia. Repetite limba. Cantará a súria. Repetite cantará a paz. Isso mais. Fale para Deus. Deus eu não aceito. Eu quero mais. Mais, mais, mais. Não há limite para buscar Deus irmão. Não há limite. Não há limite. Pai. Busque, busque, busque. Se envolva. Se envolva mais. Eis que Jesus quer. Jesus quer uma entrega total. Ele não quer água. Ele não quer água para os tornozeus. Ele não quer água para os joelhos. Nem pela cintura. Mergulha. 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 Mergulha mais. Aleluia de um rincão. Riquete, requete, requentoré, suricanta. Riquete, reque, tuti, jiricanta, lavaz. Riquete, jiricanta, lavaz. Suricanta, lelele. E aí, tchete, 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 cantaraba. Tchete, tchete, cantaraba. Isso. Isso. Como no primeiro amor. Como no primeiro amor. Como no primeiro amor da presença de Deus. Aleluia. Glória. Glória. nós não queremos mais sair da tua presença Jesus, nós não queremos mais parar de orar, como é bom estar na tua casa, como é bom estar aqui, é melhor um dia na tua casa, do que mil fora, é muito melhor estar aqui Jesus, do que em qualquer outro lugar, oh na tua presença a abundância de alegria é o que te 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 diga, no que te 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 diga, isso oh como Deus gosta disso como Deus gosta disso e me perdoe falar, mas se você não gosta desse momento, você não está pronto para ir para o céu porque quem está pronto para ir para o céu é quem gosta de adorar, quem gosta de orar, quem gosta de buscar se você não torcer, então na hora na presença de Deus você não está pronto para o céu porque no céu vai ser só adoração no céu vai ser só busca é só envolvimento com Deus Jesus, ele disse vocês não podem vingar comigo alguém nos uma hora ore, aleluia arrepende, ore e cantarei aleluia é o seu ouvido é a sua honra ele já ouviu a sua voz hoje? é o prazer é o prazer que o pastor está falando a bíblia diz servi a Deus com alegria apresentai-vos a Ele com Deus oh, pensa com Ele que você vai morar ele disse na casa do meu pai tem muitas moradas tem um lugar para mim tem um lugar para você então você tem que ter o prazer na presença de Deus oh, canta, canta algo bom vai acontecer agora é agora, no finalzinho caminhando para os últimos minutos dos cem minutos com ele oh, vai chegando vai chegando oh, chegamos chegando agora a oitenta minutos chegando agora a oitenta minutos com Deus vai chegando vai chegando vinte ah, passa a rar como é bom como é bom poder adorar como é bom estar em tua presença, Senhor oh, te canta la ma suri de libica oh, canta mas canta canta com o coração canta, canta com toda a sua alma com todo o seu desejar com todo o seu querer as palavras vão aparecer você está sendo preparado para ser uma bênção nas mãos do Senhor seus pensamentos são restabelecidos aquieta-te minha alma diz para ele você está agitado oh, acalma-te agora e receba dessa unção que está sendo derramada nessa noite o homem que ficou 40 dias na presença de Deus tem muitos que não conseguem 40 minutos aleluia, aleluia, aleluia Josué estava no pé do monte Moisés no alto do monte oh, se você quer algo tem que estar aos pés do monte aos pés da cruz porque quem foi levantado foi o Senhor nós somos servos estamos aqui para servir Eliseu derramava água na mão de Elias até que Deus deu para ele algo grande oh, nunca deixe o orgulho entrar com o orgulho precede a queda amém eis-me aqui para ser servo do Senhor sempre Jesus servo, servo, servo aleluia, aleluia, aleluia 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 aleluia, 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 aleluia aleluia, 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 aleluia via o que o seu pai Amazias fazia e ele fazia o que era reto aos outros do Senhor, o que ele fazia de reto ele seguia olhando para Jesus Cristo o autor e consumador da nossa fé, olhando para aquele que era Senhor e se fez sermo de todos aquele que se despiu da sua glória e veio para servir-me oh, veio morrer em nosso lugar, que amor tão grande, não existe amor como esse que amor é esse meu Deus, esse amor nos constrange, nós queremos viver mais esse amor para dar mais queremos falar como Pedro, que eu tenho, te dou que você tem o amor de Deus oh, que o amor de Deus tome conta de todo o seu ser aleluia chega, chega, você pode é esse amor que nós precisamos se não seremos sinos, seremos metais, seremos apenas barulhentos mas se não tivermos o amor amor, amor amor, amor, amor esse amor sem fim esse amor imensurável esse é o amor de Deus que eu preciso de ter comigo que você precisa de ter com você ah, o que vem na sua mente nunca vai ser realidade se não é de Deus não fique, não fique atormentado com o que aparece e seu inimigo querendo tirar você da oração, agora se liga com Deus isso, volte para a oração volte, volte, volte porque algo bom está acontecendo ao mover do Espírito há uma unção que está caindo sobre nós agora aleluia 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 ficar em Jerusalém aqui é do alto seja revestido de poder seja revestido de poder meu irmão seja revestido do amor de Deus é tem que ser como o som de muitas águas é como o som de muitas águas levante a sua voz ele pode ouvir a sua voz agora ele pode ouvir a sua voz agora levanta, levanta, levanta a sua voz acima cadê a voz? cadê a voz? cadê a voz? cadê a voz? cadê a voz do homem? cadê a voz? cadê a voz dos servos de Deus? mais, 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 mais mais, mais, mais isso, mais, mais quero pastores e obreiros falando como nunca isso, cadê os líderes, aqueles homens que estão no comando, isso, esses que vão orar, vão na frente os sacerdotes vão na frente, isso isso, levantando a voz voz de autoridade, voz de campeão voz de vencedor, voz de homem de Deus, voz de mulher de Deus Aleluia Aleluia Alecantarama GDTT Aleluia Aleluia Quero mais, quero mais, quero mais é fogo de Deus é fogo do alto a sua voz tem que ser alta é, foi com voz muito alta que Josafá e o seu povo oraram oh, é assim que ora o povo de Deus Alecantarama Alemara o pessoal de Aleluia 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 Canta, 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 canta povo de Deus Oh, Tiramassalamara decantorumadiri madalamaramaram o Espírito Santo visita o seu povo agora oh, o Espírito de Deus visita a igreja agora aleluia aleluia madalamaramaramaram aleluia 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 a oma al mamärke a nom aleluia você tem a mente de cristo meu irmão isso é a mente de cristo você não tem a mente do diabo não você tem a mente de cristo você é renovado nele nessa noite glória te o cantaláia aleluia de cantar te cantar a mala fale na língua dos anjos fale na língua do sangue agora fala igreja alecandar a marcha mas mais forte dente o doramadari madalama que eu dar a massa lamadari adalama aquele que fala em língua está assim mesmo se edifica ou te cantar a mala mamara chegando aos 90 aleluia ou vai maré até que como é rápido vai 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 de cantar te o doramadari madalama cantar te o doramadari madalama mamara ou te cantar a mala lideria da lama machuria ale maturima sala na canto e de te o doramadari madalama malama e espírito santo olha aí senhor amado visita ao teu povo vem revelar a esta geração as maravilhas da tua salvação manifesta a tua graça aqui manifesta a tua graça aqui dai-nos poção dobrada se este povo te buscar com certeza vai te encontrar e alcançar a vitória o vento que sopra no jardim de Deus derrama poder derrama a anção não há nada mais precioso do que estar em tua presença o vento que sopra no jardim de Deus Deus glória Deus glória santo, santo santo, santo Deus te faz Deus te faz Santo, 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 Deus te faz. Santo, 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 Deus te faz. Jerusalém, vi um novo céu, vi uma nova terra, vi nossa cidade, a nossa nova morada, Jerusalém. A minha amada Jerusalém, santo, 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 Deus te faz. Santo, 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 Deus te faz. Santo, 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 Deus te faz. Levantem suas mãos, vi um novo céu, vi uma nova terra, vi nossa cidade, a nossa nova morada, Jerusalém. Só você agora. A minha amada Jerusalém, santo, 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 Deus te faz. Mais uma vez. Santo, 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 Deus te faz. Pense nesse dia agora. Vim um novo céu, vi uma nova terra, vi nossa cidade, a nossa nova morada, Jerusalém. A nova Jerusalém. A nova Jerusalém, ó minha amada, Jerusalém. Aleluia, 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 aleluia. Ó, estamos caminhando para a nova Jerusalém. Não esqueça que tem muita gente, muita gente está lá fora. E temos que buscar. Buscar a ovelha pendida. Ó, buscar aqueles que estão caminhando para o matador. Devemos resgatá-los. Somos embaixadores de Cristo. Temos o ministério da reconciliação. Oh, marcha, marcha, Israel de Deus. Nós somos o Israel de Deus. Oh, marchando para a nova Jerusalém. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Oh, marcha, SHIRUA, heartburno de Deus. Oh, marcha, marcha, ringo, lem油ia, aleluia, 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 aleluia. chwilia, aleluia, aleluia, aleluia. E lei é o Eloiana em toda o mundo. Aleluia, 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 aleluia. Despertando na igreja nova em Jerusalém O alvo principal Não perder aquilo que foi conquistado lá na cruz A vida eterna, a salvação Oh, Deus, 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 Deus Vai chegando do peito, vai chegando, vai atacando, vai atacando, vai atacando Aleluia, 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 aleluia Aleluia. Santo, 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 ouve ao nosso Deus. O Deus amado, o Deus querido, o Deus vivo, que deu a sua vida por nós na louva. Aquele que deu o seu amor, tomou a chave do inferno. A Ele toda a honra e toda a honra. Alá estaremos na perdida, meu tido de branco, com a palma da mão, dando glórias ao Cordeiro. Ah, aquela visão que te ama, de milhares e milhares, milhões e milhões, que estávamos no glórias ao Cordeiro Santo. Santo, 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 Deus te faz. Santo, 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 Deus te faz. Eu vou ver, você também. Viu o novo céu. Aleluia. Viu uma nova terra. Olha que lindo, hein? Viu nossa cidade, a nossa nova morada. Jerusalém. Jerusalém. A minha amada. Jerusalém. A nossa amada. A nova Jerusalém. A cidade do grande rei. Oh, que está preparada para descer do céu. Aleluia. Aleluia. Obrigado, Senhor. Abençoe a nossa nação, chamada Brasil. Abençoe o povo que está ligado conosco. Dê uma noite abençoada para o teu povo, em nome de Jesus. Todos te dão. Amém. Vamos aplaudir o rei dos reis. Deus abençoe, Jerusalém. Boa noite. Na paz e na graça de Cristo. Pode ser. Acrei o rei das reis. Deixe! Annie!